Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bialzinho e galera, como eu tinha dito no meu vídeo de apresentação do canal, eu ia postar vídeo todos os dias, mas infelizmente não deu pra postar, eu fiquei um mês sem postar vídeo, por quê? Por causa de escola, os estudos, tudo mais, estava atrapalhando o canal e tipo, aí eu decidi não continuar naquele momento e tô continuando agora e galera, vamos lá pro vídeo que eu vou tá iniciando hoje um survival aqui no Minecraft e vamos lá galera, vamos começar aqui pegando umas madeirinhas Então galera, como eu disse antes não tava dando pra mim postar vídeo por causa da escola, começou a vir prova atrás de prova e não deu, não deu mesmo pra continuar com o canal, eu queria ter continuado, mas infelizmente a escola prejudicou e muito o meu canal galera, prejudicou muito o meu canal E daí eu tenho uma parada de postar vídeo, eu postei um vídeo só, tô voltando agora, aí vamos ver como vai ser né Ajudei a divulgar o canal, porque eu tô começando agora e é isso, vamos lá Vamos lá Pegar só isso de madeira por enquanto tá bom, vamos dar uma explorada no mapa Deixa eu pegar o mapa aqui, me localizar Deixa eu ver onde eu estou Vamos pra lá Opa, é isso mesmo que eu tô vendo ali na frente galera É uma pirâmide Se for uma pirâmide eu estourei, dei sorte grande Olha galera, é uma pirâmide Opa, ó, logo no primeiro vídeo hein galera Uma pirâmide aí É, vamos ver o que a gente acha aí nela Galera, uma pirâmide Ah não, tem zumbi aqui dentro Olha esse filho da puta Achou, ai ai filha da puta, ele me assustou, meu viado Ai ai, 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 ai Morre satanás Morre satanás Morre, ai ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Venha, sai aqui no sol fila da puta Sai aqui no sol Ah, ele saiu Ah, vai morrer, vai morrer, morreu Seu otário Eu tô sem vida Por onde ele saiu Ah, foi por aqui Então galera Então galera Vamos fazer uma crafting Pra eu poder fazer uma picareta pra descer lá embaixo Porque Eu tô perdido Porque, né Esse sem picareta lá é Não é bom Não é bom, não é bom Vamos ver o que a gente encontra aqui Hoje Ouro, carne podre, macela Mais ouro Osso e ouro Carne podre, não quero Ouro, ferro E osso Pra recuperar minha vida Vou comer umas carnes proud Dá pra fermer um pouquinho minha vida, né Porque Porque, né Vai que eu moro aí Aí, né Vou roubar um baús para eu Para mim Para nós Para nós Bausitos Para nós Ah, carne proud Deixa tu tá aí Não quero carne proud Não Vou comer mais umas carnes proud Só pra Só pra Subir Meu vida Ah, quer saber Pega esse baú Pega esse baú Vamos subir É galera Logo no primeiro vídeo Meu no canal de Minecraft Já Estouramos 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 Moleque Estouramos Estouramos Chamo uma pirâmide Logo no primeiro vídeo Que é isso, hein Meninão Vou pegar umas lã Fazer umas camas Que eu não estou a fim De ficar Caçando ovelha, não Vou pegar umas lãzinha aqui Vou fazer umas duas caminhas E boa Pega umas lãzinhas aqui Para fazer umas caminhas É galera É molecada E E E E Para onde vamos Deixe-me ver Vamos para lá Para lá Vamos para lá Poderia achar uma vila agora né Pelo menos para mim ficar Pelo menos nesse episódio Deixar uma vila Deixar uma vila Eu ficava lá Por um tempo Mostrei minha casinha Coisinha Explorar um pouquinho Aí depois eu saia de lá E eu arrumava outro lugar É É Galeras Onde que eu estou Para onde nós vamos Hein Hã Para onde vamos Vamos para lá Queria achar uma vila Queria achar uma vila Uma vila agora seria tudo Cara E Opa Achou 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 a vilinha Olha essas caras aqui Para mim conseguir correr Corre 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 Achei uma vila Eu queria uma vila Achei uma vila Galera Achei uma vila Eu achei uma vila Olha a vila Uma vilinha Olha a vilita Então galera Eu vou estar ficando Nesta vila aqui Por enquanto Vou invadir uma casinha aqui E vou ficar por aqui Porque Não estou a fim De construir Nesse episódio Pois eu construo uma casinha Em off E No próximo vídeo Eu mostro para vocês Porque A Pri me pegou E E Tá foda essa Pri Galera Aí No próximo vídeo Eu mostro O resultado Da minha construção Para vocês Eu vou ficar aqui Por enquanto Deixa eu pôr os baús ali Guardar essas coisas aqui Porque Né Eu não quero essas coisas aqui Guardar meus urs Meus ferro Crafting Já tem ali Guardar meu mapa As madeirinha Que eu vou ficar Então galera Vamos Não Fica com isso Eu vou Vamos Vamos Tá pegando umas pedras Pra fazer umas armas melhores Não Antes disso Eu vou fazer uma cama Porque já tá ficando a noite E Não tô a fim de ficar brigando com o bicho Não Não tô muito a fim Não tô a fim De muita coisa hoje Não Não tô a fim Onde que eu posso Por essa bosta Por aqui Assim ó Já vou dormir Já Aí Quando eu acordar Eu já dou uma minerada aqui Eu acho um buraco Por aqui E dou uma minerada Mas antes Eu vou Pegar umas Cenourinhas Aqui se tiver Cenouras Cenouras Pega cenouras De plantas cenouras Cenouras Tem mais cenouras aqui Tem mais cenouras Então galera Logo no primeiro vídeo Já achei uma pirâmide Já Achei uma vila O que mais eu posso pedir O que mais eu posso pedir O que mais eu posso pedir Ai meu Deus Faz daqui satanás Não gosto de você Vem aqui pessoal vem Venha para o sol 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 Seu queleton Seu esqueleton Seu esqueleton Ah tá bom Fica ai então Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Dá uma quebrada aqui Quebra aqui É não deu certo a escada do jeito que eu queria ainda Meu Deus Meu Deus Quanto vilagem aqui embaixo Quanto vilagem aqui embaixo Tendo uma reunião aqui Secreta Ah não Secreta isso Agora vocês sobem e vão embora Ai que filho Filha da puta 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 Olhe dia Gabriel Filha da puta Filha da puta Filha da puta Pronto Acabou os village Zumbi matou tudo Matou tudo Acabou os village E agora Não tem mais village Os zumbis mataram tudo Tudo os village E agora Foda-se Eu fico com a villa só pra mim Hehe